Senador Cristó, é fundamental e muito bom e extremamente necessário ouvirmos neste momento palavras equilibradas e sensatas como as de Vossa Excelência. O país, eu acredito que na minha vida política, passa pela maior crise que eu já presenciei. É política, é econômica, é de credibilidade, é social, é moral, principalmente moral e nós não temos uma perspectiva, nós olhamos para frente e não vemos a saída dela, dessa crise, como sair dessa crise no curto prazo. E é preciso encontrar uma saída, como Vossa Excelência aí explicitou tão bem, é preciso encontrar uma saída. E eu acho que a gente, hoje mais do que nunca, tem que envidar todos os esforços aqui nesta Casa, porque a saída está no Parlamento, porque nós não temos governo. Esse é um fato, que a gente, até eu penso em dizer isso com tanta ênfase, mas nós não temos governo. Vossa Excelência tem uma experiência vasta na política, no Parlamento e sabe que essa ausência de governo aqui dentro desta Casa é absolutamente inédita. não existe uma presença que faça agenda, que dê o tom, que dê o rumo, que tenha grupos que discutam, como Vossa Excelência tão bem colocou, sou contra, sou a favor deste rumo e as coisas vão passando ou não passando, mas indo em direção a determinado rumo. Como disse o presidente Fernando Henrique, nós estamos sem rumo, absolutamente sem rumo, em uma imensa crise econômica e sem rumo. E o pior, e novamente Vossa Excelência disse muito bem, cada vez que a presidente fala, aprofunda essa crise. E aquilo que é fundamental, fundamental para o Executivo, Vossa Excelência já foi governador assim como eu, é ter credibilidade. Não precisa ser um gênio de administração pública, não precisa ser um administrador que estudou a administração, os problemas econômicos e sociais, precisa ter credibilidade. Aquela percepção da população, mesmo que são opostos, que ali tem um governo, uma liderança que conduz, que tem força, que tem a boa fé e que está rodeado daquilo que há de melhor no país. Isso foi perdido. E eu só vejo uma saída, que é nós aqui, nesta casa, darmos este rumo e darmos ao país a sensação de que tem alguém cuidando deste país. E não ficarmos, e aqui eu vou fazer uma coisa que é até um pouco temerário da minha parte, mas nós não podemos, as manifestações de hoje, as manifestações que tiveram aqui, são legítimas, são justas, mas nós não podemos ficar apenas ao julgo e às pressões ocasionais, corporativas, momentâneas, de grupos que, por mais legítimas que sejam, deixam cada vez a nau mais à deriva. Nós precisamos raciocinar sobre isso e convoco políticos com a experiência, com a credibilidade que V. Exª tem aqui nesta casa e no Congresso e na Câmara dos Deputados, assim como o senador Paim, que nós possamos sentar, começar a discutir os homens de equilíbrio, quase todos são, nem todos, mas quase todos são, os homens de equilíbrio, uma saída que mesmo que fira alguns interesses de momento, aponte para o país um rumo e dê à população brasileira o mínimo de segurança que alguém está tomando conta da casa. Parabéns pelo seu pronunciamento.